Mais uma parceria de Lourenço Neto, realmente, machinha para a vida. Música Meu choro não calaria minha voz, meu canha. Poderia fazer minhas pernas, poderia cantar com mulheres, poderia amar com cachorros. Poderia tomar chuva de neve, poderia ganhar muito dinheiro, só vai menos a mão. Tomar água bebendo só pra alma enviar. 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 A CIDADE NO BRASIL